Olá meninas, tudo bem? Vocês pediram e vim hoje trazer pra vocês a preparação de uma maquiagem usando aqueles produtinhos baratinhos que eu mostrei naquele vídeo de kit de maquiagem com até 20 reais, um pouco mais de 20 reais, que quem acompanhou viu que passou um pouquinho, eu não consegui fechar a conta Tô aqui com a cara limpa porque a gente vai fazer essa preparação juntas e com isso a gente vai conhecer os produtos juntos também Vai ser um mix de tutorial de maquiagem baratinha com primeiras impressões Vou começar pela pele, só apliquei o hidratante na pele Recapitulando, pra quem não conferiu, a base que eu comprei baratinha é essa aqui da Bella Femme É a base líquida Oil Free Professional A base foi 6 reais, aqui diz que a cobertura é perfeita, textura leve, acabamento mate Tem um cheiro meio doce, textura é bem cremosa Ih gente, tá pegando na pele direito não Olha, tem um cheirinho bem forte Não adicionou cobertura nenhuma praticamente, né? Vou botar mais Ó, abusei agora A gente não tá aderindo na pele Eu vou tentar com a esponjinha Ó, vocês tão vendo? Conforme vai dando batidinhas Parece que vai tirando a base E olha o custo de produto que eu apliquei E a minha cara Não tem cobertura nenhuma Não tem mesmo E olha que eu gosto de cobertura leve O próximo então, o corretivo Vamos ver se a gente consegue dar um jeito, né? O corretivo comprado é o Skin Cover E ele foi 5,50 Também corretivo da Bella Femme Foi um dos mais baratinhos que eu encontrei E a minha cor é 03 A cor que eu comprei é 03 Lá tinha as tonalidades mais claras Mas na embalagem, ao olhar, parecia que a 01 Era mais escura que a 03 Vamos ver Como eu falei no vídeo pra vocês A pigmentação é bem rosado No vídeo eu não sei se tá tão rosado assim não Mas é um rosado pra bege Ou vai ser diferente da base Ó, o corretivo já é totalmente diferente Tô espalhando aqui Eu tô vendo que ele tá cobrindo de certa forma Se for pra comparar ele com a base Já gostei Porque pelo menos textura e pigmentação Cobertura ele tá dando Por mais que ele tenha dado uma leve oxidada Ele dá cobertura Ele cobre um pouco as olheiras De repente é esse De repente o problema foi eu ter comprado essa tonalidade Achei ele parecido assim A embalagem, o conceito Bem parecido com aquele corretivo da Tracta Só que esse daqui tem a textura um pouco mais leve Eu vou arrumar essa sobrancelha aqui Que eu não arrumei Não deu pra comprar o kitzinho de sobrancelha Vou usar essa palhetinha aqui da Luizance Ó, Super Matte Dream Luizance Matte Ela custou R$5,80, gente R$5,80, acreditem Eu vou tentar fazer a correção da sobrancelha com ela Deixa eu ver aqui se tem algum tom preto, marronzinho Mas esse marrom é bem aberto Um marronzinho mais claro Um bege e um branco Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Misturando o marrom Com o preto Será que vai dar? Gente, fiz a sobrancelha com essa palhetinha aqui Com a sombra preta e marrom Tá muito escuro, né? Vai fazer o quê? Vai ser essa mesmo Vou pegar de novo esse corretivo aqui Da Bella Femme E vou aplicar aqui com o base Da sombra A textura é muito boa, gente Outra coisa, gente Não vai dar pra mostrar em vídeo, eu acho Mas conforme eu tô aplicando Tô apertando assim com o dedo na pele A pele tá ficando manchada A base tá saindo Conforme aperta, a base sai Gente, muito louca essa base Vou aplicar esse tomzinho bege aqui Em toda a pálpebra móvel Vamos fazer um olho mate Um olho nude Acabamento da sombra É bem opaco mesmo A gente vai esfumar Esse marrom aqui, ó Marrom mais claro Vamos ver se tem pigmentação Tá dando pra esfumar a sombra Tem uma pigmentação razoável Gostei, até pelo preço, né, gente? Gostei do marronzinho Mate, bem opaco Vou dar uma esfumada aqui embaixo também Vou aplicar agora esse marrom aqui, ó Tá mais farelado essas sombras Mas também não é nada assim muito drástico não, sabe? Bem pouco Eu vou esfumar por cima desse outro marrom Que passou os primeiros Vou pegar a sombra preta Com o próprio pincelzinho Que vem na palhetinha Vou tentar fazer um diagonalzinho Voltar com aquele de esfumar Esfumando aqui de leve Gente, a raiz dos cílios inferiores Tá bom? Finalizado O que vocês acharam? Eu particularmente não consigo ver o olho direito Não consigo gostar do olho Enquanto não acabo com a pele Vou pegar a sombra branca Com outro pincel Vou dar uma clareada aqui no canto interno Vamos fazer um delineado Com essa sombra preta? Consegui fazer o delineado, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Vou fazer o contorno com a própria palhetinha De sombra Deixa eu abrir de novo Da Luizance Vou misturar essas duas cores de sombras Deixa eu ver se vai dar certo Pode dar uma marcada aqui, ó Tô tentando fazer O contorno do nariz aqui Com o pincel menor Vou pro blush Produtinho Esse que eu falei com vocês Que eu comprei a mais Que eu achei da Miss France Tem três tons de blush Tem um mais puxado pro bronze, né Que dá pra ver que é um marromzinho claro Um bem coral E um bem rosado Eu vou pegar esse aqui do meio Ele é muito pigmentado Tem que ter muito cuidado Só que tem que ter cuidado, ó Tem que esfumar Eita, ó, já marquei Deixa eu esfumar aqui Agora eu vou pra máscara de cílios Vou aplicar essa aqui da Luizance Que custou apenas Deixa eu ver aqui Quatro reais Toda essa máscara é bem gordinha, ó Acumula bastante produto na Na sua haste Tem que dar algum resultado Porque ele nem cílios postiços Deu pra comprar Então tem que dar um chão Sinceramente Tá dando resultado nenhum Eu já apliquei três camadas aqui, ó E nada aconteceu Ó E o pior que eu vi E o pior que tinha máscaras Aparentemente melhores Três reais mais caro Mas como o intuito do vídeo Do desafio É usar É comprar E usar coisas mais baratas Eu fui pichinchando Pegando mais barato de tudo Não, não Tem resultado nenhum, bichinha E pra finalizar essa maquiagem Batom da Jasmine De 1,50 Embalagenzinha aqui Boxinha Ó a embalagem, ó Jasmine Vamos ver a performance Desse batom Eita Deslizou que foi uma beleza aqui Gente, a textura é muito boa Nesse batom Ó, desliza assim Parece aquele batom hidratante Mas é muito pigmentado Olha a tonalidade desse batom É quase um fluorescente É um vermelho que tem a mescla de cereja Com o alaranjado É muito pigmentado Pena que transfere horrores Ó Tá tendo uma obra só Olha, barulho Barulho É gente, eu não exijo tanto Batom de 1,50 Agora me contem o que vocês acharam Dessa maquiagem Usando os produtos baratinhos Batom pelo preço 1,50 Gente, olha essa pigmentação Mesmo eu beijando aqui Transferindo pra Na falta de Com certeza é válido Não é batom mate Ao mesmo tempo Não é um batom hidratante É um batom cremoso Que tem um acabamento bonito Achei muito pigmentado Gostei também Dessa palitinha aqui de blush Achei interessante Acredito que eu vou usar bastante Inclusive essas duas cores Esse marmãozinho E esse mais coral Blush muito pigmentado E se você não tiver cuidado Vai acabar manchando Vai ser até ruim De você esfumar direitinho Mas eu gostei Da pigmentação E pelo preço também Valeu o investimento Penúltimo produto Que eu gostei Posso considerar que gostei O único problema mesmo Foi a escolha da cor Do corretivo Que é esse skin cover Da Bella Family Sua performance A textura Tem qualidade É um produto que Apesar de ser baratinho Você vê a qualidade nele Da cobertura Não aquela cobertura alta Eu diria que é uma cobertura De leve pra média Acabamento eu também achei Acabamento mate Porque Não apliquei pó E eu tô vendo Que ele tá bem opaco Bem sequinho Número 1 de todos os produtos Aqui que eu usei Baratinhos Que eu achei que valeu Muito a pena Dessa paleta mate Da Louis Anse 5,60 5,80 5,80 Essa paletinha aqui E olha Deu pra fazer uma maquiagem Super curinha Eu fiz o contorno também Como vocês viram Com a mescla de sombras Paleta que se fosse um pouquinho Mais salgada Valia comprar também Porque eu achei que O resultado dela Foi muito bom Deu pra esfumar Tem pigmentação Foi isso meninas Vocês pediram E eu vim aqui Compartilhar com vocês A maquiagem Um dos produtos baratinhos Maquiagem com menos de 30 reais Na faixa de 20 e poucos Quero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Do resultado final da maquiagem E não se esqueça Se você gostou desse vídeo Se você gostou do conteúdo Deixa o seu like aqui Pra eu saber que você gostou Se você ainda não é inscrita Se inscreva Vai ficar por dentro dos últimos vídeos E compartilha aqui com a gente Qual seu produto baratinho Do momento que te surpreendeu Que você indicaria Com certeza Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber Vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau